Let's fight take place in the final way to Asia! Entrando agora é Rodrigo Dunn, que entra acompanhado aí de Gisele Destaque. O atleta entra bastante vaiado, provavelmente devido aí ao mau humor que ele demonstrou na casa. Ficando bastante com um dos atletas mais divertidos que é o Gasparzinho. Nessa luta eles vão poder resolver todas as diferenças que eles tiveram dentro da casa. O atleta também teve bastante dificuldade para bater o peso. Até duas horas atrás ele também estava na sauna. E aí entrando um dos mais aplaudidos, o Anistável Gasparzinho. Ele entra acompanhado de Patricio Pitbull e vai disputar aí o Cinturão Peso Pena do Bela Torre. Gasparzinho é um dos mais aplaudidos. A galera demonstrando todo o apoio para ele. O atleta é muito engraçado. Os alí que estão fazendo o Papel que normalmente é feito pelo Dana White. O Gasparzinho, Eu estou recebendo, com a dura da direção do FC, da Edna Estrela. Meu silvo ficou.